Vamos falar de Campeonato Mineiro. O Ipatinga se prepara para um jogo importante no fim de semana. O primeiro compromisso será no próximo sábado contra o Atlético no Ipatingão, às 7 da noite. Balança o tigre aí, ó. O Jesus está contando os dias para a estreia do Ipatinga no Campeonato Mineiro. Fã de carteirinha do time, o torcedor carrega lembranças de décadas do time do coração. As camisas, faixas e até um grão de arroz com o escudo do time fazem parte das relíquias. Cada uma relíquia que eu tenho, pode dizer relíquia, né, representa uma fase da história do Ipatinga Futebol Clube. O Ipatinga finalmente vai entrar em campo após o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, julgar em procedente o recurso do Betim, que pleiteava a perda de pontos do Ipatinga para herdar a vaga na elite do estadual. O Betim acusava o Ipatinga de irregularidades em relação à falsificação de assinaturas de jogadores no módulo 2 do ano passado. O STJD também absolveu o presidente do Ipatinga do afastamento de 545 dias. Isso atrapalhou o nosso planejamento, questão financeira, logística, tudo que já estava organizado, planejado para a gente disputar a competição, né. Nesse momento a gente deveria ir para a terceira rodada e na verdade vai ser a estreia do Ipatinga no campeonato. Mas o mais importante é que tudo foi resolvido, foi solucionado e o clube que conquistou sua vaga dentro de campo, de forma muito merecida, tem ela confirmada. Com a decisão favorável ao time, os jogos que estavam suspensos serão remarcados. Vai ser remarcado, né, tanto contra o Vila Nova como contra a patrocinense. A gente depende ainda da Federação Mineira divulgar essa tabela alternativa, mas independente de quando for, de como for, a gente sabe que vai ficar apertado para a gente, né. Vai atrapalhar na logística, na recuperação dos atletas, mas a gente tem que passar por cima disso aí. É aqui no estádio Ipatingão que o Ipatinga espera estrear com o pé direito no módulo 1 do campeonato mineiro. O confronto será contra o Atlético. A última vez que os dois times se enfrentaram foi na final da estadual em 2010. E o senhor Jesus, lá do início da reportagem, se sentiu aliviado com a liberação do Ipatinga para jogar. Segurando a bandeira, já desgastada pelo tempo, ele disse que se sente confiante na vitória do Tigre. Essa bandeira que ficava na porta do estabelecimento aqui de casa, né, e eu tirei ela ontem para colocar uma nova. Mas tem 15 anos que essa bandeira está ali de pendurada. Não pode nem pegar nela que ela já está desmanchando de podre, né, mas para mim ela é um monumento vivo para mim, sabe. É a paixão, né? Seu Jesus representa bem a torcida aí do Tigre do Vale do Aço. Meu amigo Marcelo Borel, está aqui na sétima vara civil de governador do Vale do Aço da comarca aqui de GV. Esse é também torcedor do Tigre, esse é fera. Amigo de volta e minhoca, é aquela... Teve um timaço de Ipatinga naquela época, né? Vai dar tudo certo para o Tigre. Tamo junto, Borelzinho! E viva o Tigre! Sarei lá, viu, Lamoninha, no jogo sábado. Não, eu estou confirmado, você vai? É. Ué, leva nós como, gente? Vocês têm que conversar com a Gisele e com o Rod, para ver se consegue comprar o ingresso para vocês lá, porque vai esgotar rápido, tá? É casa cheia, eu estarei lá, eu sou credenciado aí. Hã?